O momento que alguns entram sorrindo e saem chorando chegou, desde Valkyrie totalmente inútil de acordo com alguns, até a nova finca desbalanceando todo o ecossistema do jogo. Nesse vídeo você vai conferir todas as mudanças em operadores preparadas para High Caliber, finca, Valkyrie, Maestro, Cabo Angular e até mudança em recuo de 8 armas diferentes. Tudo isso você vai conferir hoje, só que antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí abaixo se você curtir esse vídeo que isso ajuda imensamente o canal, viu? Vambora! Bom guys, antes de mais nada eu preciso como sempre relembrar que todas essas mudanças estão apenas sendo testadas por enquanto e podem ser que elas cheguem no servidor final. Mesmo com 90% de certeza que elas vão chegar, eu preciso enfatizar isso pra vocês. A nova temporada já tem data praticamente confirmada pro dia 30 de novembro e em uma terça-feira daqui duas semanas em todas as plataformas. Mas ó, começando por um comunicado a respeito do Goyo, o retrabalho do Goyo como esperado não vai chegar nesse ano. Isso porque eles precisam refazer as animações do Vulcan por conta de uma mudança que eles pensaram de última hora pro Operador. E também porque durante o ano outras prioridades foram aparecendo e o Goyo foi sendo postergado. Sem data de lançamento, esse retrabalho deve chegar em março com a primeira temporada, ou só quem sabe na Season 2, lá pra meados de julho de 2022. Mas vamos falar de coisa boa, ou pelo menos mais legais que essa do Goyo. A começar pela Finca, finalmente o retrabalho da Operadora chegou. Agora a Finca consegue se levantar sozinha quando ela for incapacitada. Quando ela cai, ela tem as opções de ou estancar o sangramento e resistir, ou já levantar direto com a mesma tecla que ativa a Adrenalina. Como dito no resumão da temporada, ela não consegue se salvar de Capachos da Frost, e muito menos os aliados do time. Além do mais, agora foi removido a redução de recuo quando a Adrenalina for ativada. Então sem mais arma, sem recuo do nada. E por fim, agora o tempo de cooldown entre uma ativação e a outra foi aumentado de 10 para 20 segundos. Hoje você termina uma carga e já pode ativar a outra logo em seguida. E agora por conta dessas melhorias, se a Finca continuasse curando 60 HP em 30 segundos em cada atacante, ficaria meio desbalanceado, e por isso 20 segundos de volta. Passando para os defensores, Echo e Mozi foram severamente bufados. A começar pelo Echo, agora os drones Yokai podem ficar na parte externa do mapa durante 10 segundos até perder o sinal com o Operador. Repara que eu consigo facilmente dar a volta por toda a frente do mapa sem problemas algum. Mas mesmo com essa mudança, não tem como você posicionar o Yokai para estonar os adversários na parte de fora. Agora com o Mozi as coisas são diferentes. Você também tem os 10 ao invés de 3 segundos de aviso, mas aqui você consegue disparar os choques com os drones da Twitch que forem hackeados. Então a play de counterar as cargas de Hard Breacher fica um pouco mais fácil a partir de agora. Passando para a parte polêmica dos ajustes, agora as câmeras blindadas, olhos negros e Evil Eyes não podem ficar mais do que 10 segundos na parte externa do mapa. Isso quer dizer que você ainda pode posicionar essas câmeras fora e ainda fazer spawn pick e tudo mais. Mas caso você não consiga recuperar a câmera após esses 10 segundos, a câmera fica desabilitada no lado externo o resto da rodada. Mas um truque que continua funcionando e você pode utilizar é posicionar a câmera na parte de cima da janela ou da porta e ficar assistindo de lá. Claro, a câmera vai ficar bem mais visível do que antes, mas dessa forma ao menos você ainda consegue uma certa visão da parte externa. Só toma cuidado para não jogar a câmera muito para fora, porque daí o jogo reconhece que está na parte externa e começa a contagem dos 10 segundos. Com o maestro inclusive, quando ele é posicionado no lado de fora, olha só. Mesmo que o jogador esteja disparando, se o tempo acabar, o vidro do Evil Eyes fecha para proteger o núcleo dele. Mas estando no lado externo isso não vai mudar muita coisa, né? Mas, enfim. Só que não apenas isso, mas o nosso italiano recebeu algumas outras mudanças. Agora todos os aliados podem movimentar a visão dos Evil Eyes, como nesse caso onde eu assumo o controle e posiciono da forma que eu queira. E a do Kaeb, quando hackear as câmeras, pode controlar os Evil Eyes também. Mas assim que o maestro entrar na câmera, ele assume controle, assim como a Valkyrie faz também. E relaxa que apenas o maestro pode disparar os raios laser. E você consegue também diferenciar quem está no controle da câmera pela cor azul indicando defesa e a amarela indicando ataque. E olha só, o Zero também foi bufado. Pra começar, sempre que você ativar uma Argus, você já entra direto nela quando você puxar o celular. E agora as câmeras em geral elas são ativadas enquanto no ar, mas só começam a transmitir sinal quando forem acopladas. Então por exemplo aqui, repara que eu disparo a Argus, vejo ela sem sinal quando eu entro na câmera, mas assim que ela é acoplada em alguma superfície, o sinal começa a ser transmitido pra mim e daí sim eu posso utilizá-la. Isso se aplica tanto nas Argus quanto nos Black Eyes da Valkyrie. Ambas só começam a transmitir o feed quando elas estão aplicadas em alguma superfície. E pra fechar a parte de Intel, as câmeras blindadas estão de cara nova dessa vez trazendo até um dardo e em pi junto. Agora as câmeras podem desabilitar gadgets a cada 6 segundos sem limite de distância, sejam drones, argebs, cargas de demolição, claymore, qualquer gadget eletrônico. A câmera não consegue evitar o plunge do desativador, como esperado, e ela tem uma série de interação com outros operadores, como por exemplo, acertar a EMP na IANA, ou nos seus hologramas corta durante 28 segundos a ativação do gadget dela. A finca não consegue ativar os nanobots durante 6 segundos quando afetada, e se dispararem a EMP quando incapacitada, ela não consegue se levantar também. E aqui existe uma interação interessante. Se o atacante for atingido pela EMP e a finca ativar a adrenalina, ele não vai receber os benefícios da adrenalina durante esse tempo. Pra conterar essa câmera, basta destruir a câmera pelo lado padrão, ou até mesmo uma simples facada já bloqueia o dar do EMP e corta a visão da câmera. E o meu mano Henrique fez um vídeo completo testando todas as interações possíveis com a câmera, e eu vou estar deixando aqui na descrição e um card aí em cima pra vocês verem depois. Lá, por exemplo, a gente descobre que os rateiros do Flores ficam desativados com a EMP, e quando eles retornam, eles já acionam automaticamente. Você pode desativar cargas do Thermite e Banna e Ace através da parede, mas só antes delas serem ativadas. Cluster do Fuse é desativado. As câmeras Argos. O flash do escudo do Blitz. O Inox do Jacal é desequipado. A Dolkab não consegue utilizar a bomba lógica, enfim. Essa câmera consegue desativar todos os gadgets eletrônicos por 6 segundos cada. E você não precisa acertar a EMP exatamente em cima do gadget. Acertando ele dentro daquela mirinha ali já funciona. Pra começar as mudanças em armas, logo de cara a opção de mudar o modo de disparo foi removido. Hoje você consegue deixar armas semi-automáticas no modo semi-automática, e até no modo de tiro único alterando o modo de disparo dela. Agora essa opção não existe mais na nova temporada, essa mesma tecla só vai servir pra você trocar as cargas de gadgets com cargas duplas, como a balestra do capitão que tem o fogo e a fumaça, o launcher da Zofia que tem a granada de impacto e o stun, e gadgets desse tipo. E agora o impossível aconteceu, a Ubisoft nessa temporada reduziu o recuo de 8 armas diferentes. Dentre elas a carabina do Jäger, R4C da Ashe, K1A do Vigil, M762 da Zofia, AK-12 do Ace e do Fuse, P10 Rony, SMG-12 e a MX-4 da Alibi. Como vocês podem ver, agora o recuo lateral dessas armas estão menores, todas as armas foram testadas com cabo vertical e corta-chamas aplicado, e pô, deu uma reduzida boa naquele balanço absurdo pros lados que tinha antigamente, né? Repara só. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.